Sim, as coisas correram todas mal, mas não foi por falta de empenho que estes jogadores têm tido ao longo deste tempo, claro que é um momento difícil, era um momento que já era difícil anteriormente, eu disse sempre e continuo a dizer que eu nunca serei parte do problema para o Vitória, o Vitória está acima de todos nós e os interesses do Vitória estarão sempre em primeiro lugar, portanto eu parte do problema não sou, ou sou parte da solução ou não sou parte, portanto isso aí é relativamente fácil, não é uma coisa complicada, já há um mês atrás essa questão foi colocada e por mim é colocada de uma forma muito clara, porque em relação a estes jogadores, com as condições que eles têm, com as condições que nós temos, não é por falta de atitude, não tem a ver com atitude, não tem a ver com determinação ou com empenhamento e obviamente que é um momento difícil, penso que não é por se fazerem declarações públicas que se resolvem os problemas, o meu lugar está constantemente à disposição, sempre esteve, sempre esteve, não tem a ver com a derrota, não tem a ver com a derrota, não tem a ver com a derrota, não tem a ver com a guliada, desde o início, desde o início, que eu ou sou parte da solução ou não sou parte, não tem meio caminho, não há problema absolutamente nenhum, disse isto no início da intervenção e repito, acima do Vitória de Setúbal nenhum de nós está e portanto os interesses são os interesses do Vitória de Setúbal e esses são os interesses que nem sequer se discute, ou seja, nem sequer há hipótese de discussão, portanto eu não terei qualquer outro tipo de função, isso é claro, isso é claro, não me compete a mim abordar essas questões, em relação à equipa, em relação ao que tiver que fazer, eu, eu, volto a repetir, serei sempre parte da solução nunca do problema, quando se entender que o problema passa por aí, o problema está resolvido, se fosse para passar por aí, o problema está resolvido na hora, como estaria resolvido há um mês atrás, e há um mês atrás essas questões foram todas colocadas, não é? Portanto, não é por aí, não é por aí que há algum tipo de problema, é muito, são outros tipos de situações, que eu acho que não se devem abordar em conferência de imprensa, não temos que as abordar aqui, é um resultado pesado, é um resultado que deixa marcas, como é óbvio, e nestes momentos é um momento de ter alguma frieza e não de nos começarmos aqui a expor, acho que há questões que são questões internas e que são questões que se tratam dentro de portas, não se tratam fora de portas. O que é isso?